MÚSICA MÚSICA Muito bem, vamos pra mais um combate E olha, essa luta promete, hein Euclides Viana no corner azul Contra o Manuel Aranha Olha o Spider aí, hein O árbitro é o Ahri, categoria até 61 quilos 61 quilos Atletas com bastante velocidade O Aranha um pouquinho maior que o Euclides E dois atletas que são Atletas que vão pra cima o tempo todo, né Tem um pouquinho mais de envergadura Também o Aranha, então o Euclides vai ter que Se virar aí pra cortar essa envergadura com Segurança, não sofrer muito dano aí na trocação Vai ser uma grande luta, tenho certeza, hein Os dois são muito bons Três rounds de cinco minutos, tá aí, começa o combate Você acompanha o Fusion Fight Festival Primeira edição que acontece Na Uni Ítalo Em Santo Amaro, São Paulo Boa direita, hein Do Euclides Se mexendo ali o Aranha Gira Tenta um chutezinho no joelho Esquerda por cima Olha lá Agora foi mais pra cima o chute Opa Euclides soltou a perna direita O low kick ali Muita movimentação dos dois, hein Lutadores rápidos Você viu que na apresentação O Aranha veio com a máscara O filhinho dele também, né Máscara do Homem-Aranha Tá o pai e tá o filho, hein Pegou meio chapado esse aí na coxa Boa direita do Euclides Bloqueou e bateu bem Opa, que direitaça na saída Bateu o Euclides Virou o rosto ali o Aranha Não foi suficiente pra ele sentir não Mas pegou E o Euclides tá cantando a bola Já faz um tempo Que ele vai golpeando por cima Tá tentando golpear por cima O contra-golpe Mas o Manuel Aranha não tá Não sei se ele não se ligou Se ele não tá conseguindo evitar Esse golpe por cima aí do Euclides O Aranha tá vindo na solada, né O tempo todo Frontalzinho no joelho, ó Na coxa Tentou o giratório bem o Euclides Travou e bateu Corner do Euclides Pediu pra ele ir pra cima Ele não foi não Segurou Ele tá conectando Golpes mais precisos do Euclides Tem menos volume Mas acerta mais Agora o Aranha se soltou, hein Conectou Tentou ajoelhar do Aranha Perigoso agora Sentiu o Euclides, hein Sentiu o Euclides Foi pra trás agora Sentiu mesmo Euclides O Aranha vai pra cima, ó Ih, girou Tá sentindo aí a costela Euclides Girou o Aranha agora Vai com tudo Homem-Aranha, hein Ó Agora agarrou bem Euclides Foi inteligente agora Vai pra queda, ó Levantou Opa, bateu o rosto O Aranha no chão Que que é isso Caiu ali do Mezanino, hein É Veio do segundo andar Praticamente O Aranha O Aranha que se recuperou Na luta Ele percebeu Que o Euclides sentiu ali A linha de cintura Investiu um pouco Mas acabou vacilando Aí que foi com muito ímpeto E agora tá cinturado Aí o Euclides Também foi esperto, né Atrapalhou o ímpeto Aí do Manuel Aranha Ele tava vivendo Um mau momento Ali o Euclides Segurou bem O Aranha que vai bem Pelo alto Dessa vez Não foi não Mas ele travou bem também Escapou o Aranha Três minutos e meio Olha o chute na cabeça Euclides travou Euclides tá sentindo a costela Viu Olha como tá vermelho ali Lado esquerdo do Euclides Olha o Aranha Conectando, hein Começa a tomar um pouquinho Mais conta do combate Nesse momento O Aranha E com ótimas combinações Principalmente fechando Com esse chute alto, hein É, esse aí quase pegou ali Na têmpora Conseguiu segurar o Euclides Quatro minutos Último minuto agora O Aranha tá soltinho, hein Ó Frontal O Aranha tá 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 à vontade na luta, hein Esquerda, direita Ameaça, ó Outro chute Euclides tentou Não acertou Golpes no vazio No vácuo Ó o diabizinho do Aranha Bom chute de novo Responde o Euclides Vai terminar o primeiro round Bela luta Ó Low kick na coxa Frontalzinho Foi pra entrar por baixo Jogou, Euclides Vai pontuando Inteligente agora Termina o primeiro round Olha, um excelente Primeiro round Tanto que está sendo Aplaudido aí Pelo público Presente aqui No ginásio da Uni Ítalo No início Eu vi o vantagem Ali pro Euclides O Euclides Tava trabalhando Um pouquinho mais No contra-golpe Tava funcionando Esse contra-golpe Algumas vezes Inclusive pegou Firme ali No Manoel Aranha Mas o Manoel Aranha Começou a crescer Começou a gostar da luta E conectou Golpes duríssimos Ali na linha de cintura Do Euclides O Euclides sentiu Foi claro Que o Euclides Deu aquela envergada Sentiu A linha de cintura E o Manoel Aranha Começou a crescer muito A partir de então Pra mim O Manoel Aranha Venceu Esse primeiro round Porque Os golpes mais contundentes Vieram dele Então acho que ele venceu Esse primeiro round Apesar de um bom round Do Euclides E o Euclides Fez um bom round Inclusive estrategicamente Finalizando ali Os 10 segundos finais Com a queda Pra você Um 10 a 9 10 a 9 Manoel Aranha Muito bem Esse foi o Edson Rodrigues Passou a papeleta aqui Tá cheio de número Na papeleta do Edson Ali o Euclides Deixou ali uma barba Estilo Rufus O Lenhador Lutando contra o Aranha Agora Já começa quente Se mexe muito O Aranha Boa direita Do Euclides O Aranha bateu Levou também Low kick Agora por dentro Ó Ixi Que paulada Do Euclides Travou e soltou O pé Jesus Euclides Fala pra mãe Que paulada Pauladaça Do Euclides Euclides ainda Segue trabalhando No contra-golpe E tá se encontrando Um pouco mais agora Agora fez Esquerda Direita 1-2 Sentiu o Aranha Tentou o chute Giratório O Aranha Quase pegou Perigosíssimo Ó o Euclides Outra direita Conectou bem Euclides tá acertando Golpes interessantes Nesse momento Um minuto passado Opa Sentiu o Euclides Agora ajoelhado Vai pra cima O Aranha Joga o Euclides Euclides Fala pra mãe O negócio não tá feio Tem que ir pra cima É o Euclides Ele não deixa O Manoel Aranha Crescer Ele sentiu Opa Que que é isso Esse eu nunca vi Esse é o literal O golpe no vazio Esse foi no vazio E é aquele que se pega E amassa o Aranha Se pega O Aranha é dançável Agora vem o Aranha pra cima Tá sentindo ali O Euclides Euclides sentiu mesmo Tá paradão agora Ora Ora é no jabzinho Euclides furbaixo de novo Consegue derrubar outra vez Passamos de dois minutos Olha pra mim O melhor combate da noite É o melhor luta até agora Os dois rounds estão muito abertos Os dois atletas se expondo Buscando a vitória o tempo todo O que torna a luta muito interessante Euclides agora Numa pegada ali Inicial de Katagatami Mas é O Mano Aranha Foi inteligentíssimo Já travou a guarda Porque sabe que não pode Deixar passar aí da guarda Nessa pegada de Katagatami O Mano Aranha Tava bem na luta Acabou sendo quedado aí Duas vezes Então O Euclides começa a equilibrar As ações de novo Esse chute não pegou Porque Deus não quis Ou foi o Stanley Não sei Mas o Aranha vai pra cima Boa direita Sentiu o Euclides Vai pra cima o Aranha Tava nocauteado de pé o Euclides Conseguiu jogar Que combate espetacular O Aranha fica por baixo Agora querendo o braço Então o triângulo ali No pescoço Olha lá Fez o triângulo Escapou Os dois estão lisos Pé no rosto O Euclides Opa Aranha O que é isso Joga até pra não cair Três minutos e meio Coisa tá fervendo Aí o Euclides Aparece e mexe Os dois tentando o upper Ninguém acertou Já tá começando a bater o cansaço Mas muito boa a luta até aqui O Euclides guerreiro demais Tá se mantendo ativo na luta Já tomou um knockdown nesse round Claríssimo Mas tá se mantendo ativo Tá buscando a luta E tá deixando o Manoel Aranha Começando a ficar preocupado já Tentou o upper o Aranha Outra direita do Aranha E a galera quer que o Aranha vá pra cima Tenta chutar o Aranha Direita e esquerda Linha de cintura Trabalhou bem Pronto Alzinho 20 segundos pra acabar E a torcida vem junto com o Manoel Aranha Dando uma olhada aqui na torcida Até o Vitor de Paula Que vai fazer a luta principal Tá gritando pela Aranha agora É Não é verdade O Aranha é um vingador Tá com tudo Pra mim ganhou esse round também Olha o segundo round Tava muito parelho O Euclides Tentando o contra-golpe Ele ainda tá nessa estratégia de contra-golpe Não funcionou muito bem O início até funcionou Do Euclides Mas A partir ali do Primeiro minuto Segundo minuto Aí o Manoel começou a crescer muito na luta Conseguiu um knockdown Que a gente viu claríssimo Pra mim venceu esse round novamente Então Na contagem geral 20 a 18 Pro Manoel Aranha Lembrando que a nossa contagem é apenas Só pra tentar posicionar Quem tá assistindo Do que pode estar rolando Mas acredito que Não seja muito diferente disso não O Manoel Aranha fazendo uma luta muito boa Até aqui E o Euclides se superando Não entregando os pontos em nenhum momento Vamos então pro último round agora Começando o time Os dois se cumprimentam Grande luta Grande luta Espetáculo Espetáculo No Fusion Fight Festival Fusion Fight Festival Grande luta Aranha trabalhando com o pé Com a mão Mas é valente Euclides Opa O Aranha tentou bater um giratório ali Passou lotado Olha o Euclides Golpes fortes Tem mais punch O Euclides O Euclides é experiente Sabe o que tem que fazer nesse round Sabe o que tem que vir Pra acabar com a luta No caute A finalização A única coisa que serve pra ele Então tá vindo pra cima Tá tentando encurralar o Aranha Por baixo a direita pegou Você viu que jogou o Aranha longe O Aranha foi na grade Tentando bater o Aranha Tentou bater ali Boa direita Chutou Olha o Aranha Sentiu agora O Aranha sentiu Vem o Euclides pra cima Aí a esquerda No low kick o Aranha Tentou o Euclides Passou a esquerda na mão No vazio Olha que direitaça Do Euclides Contra-ataque em cima do Aranha Que acertou o Aper Acertou no Plex Mas levou no rosto O que que é mais vantagem É rapaz E o Euclides Tá caçando o Aranha O Aranha tá tentando administrar Esse round Mas o Euclides O chute do Aranha Tentou o frontalzinho O Aranha quase pegou Uma cotovelada agora Saltado o soco Ali do Euclides Dois e quarenta Dois e quarenta hein É o Euclides Ainda sente alguma dificuldade Pra encontrar o Aranha O Aranha é muito versalto Se movimenta muito bem E sempre tá golpeando Ele não dá Tanta tranquilidade Pro Euclides trabalhar Mas o Euclides faz O que se espera De um atleta que perdeu Olha aí ó Vai pra cima Que direitaça do Euclides Que direitaça dele A esquerda não pegou Mas a direita pegou em cheio Olha aí Previsível a luta hein Pode acontecer qualquer coisa Bom jab do Euclides Levou um contra-ataque O Aranha achou mais a distância Mas os golpes não são tão contundentes Quando o Euclides vem Ele vem com tudo hein Solta a marreta Bom trabalho do Euclides Aliás do Aranha hein Euclides foi travar Não conseguiu não hein Levou um chute na linha de cintura Tenta responder o Euclides Vai pra cima Euclides O Aranha sai correndo hein Vamos chegando a quatro minutos O combate vai acabando E o pau quebra hein É só falta pro Euclides realmente Conseguir cortar essa envergadura do Aranha né Agora menos de quarenta segundos Pra ele tentar Cinquenta segundos perdão Pra ele tentar aí alguma coisa Tá caçando mas ainda não consegue cortar a envergadura Conseguiu a queda hein Aí sim hein Euclides vai pontuando agora Malandro Faltando quarenta segundos pra acabar a parada hein Mas é uma lutaça O Aranha fica na guarda Ele tem as pernas bem compridas Vai batendo ali com o ombro né No rosto do Aranha Euclides Faz a chamada alavanca Vai acabar a luta Vai acabar o combate hein Tá aí termina a luta Que lutaça hein Lutaça Lutaça Os dois atletas se abraçam e comemoram Porque sabem que fizeram uma grande luta Independente de resultado Os dois atletas não pararam em nenhum momento Foram quinze minutos de luta Alucinantes O tempo todo os atletas indo pra cima Buscando a vitória Pra mim o Manuel Aranha venceu Venceu os dois rounds iniciais Euclides venceu esse terceiro Então pra mim vitória Do Manuel Aranha Mas uma lutona A gente acabou de assistir né Uma lutona muito aberta Muito franca E digna aí dos aplausos Do público presente A gente vai dar um quanto a genteTe A gente vai dar uma luz O ano A gente vai dar um pouco A gente vai dar um pouco A gente vai dar O ano É Propeico Vamos agora para a Rossa ganhar o último sinal da luta. Está aí a vitória por unanimidade para ele, Manoel Aranha. Olha o filhinho dele ali. Que lutasse espetacular.